Fala galera do YouTube, do Instagram, do Facebook, bem-vindo ao Universo das Carnívoras, eu sou Rafael Ferraresi, gostaram da vinheta? Muito legal né, quem fez pra mim foi o meu amigo, o Vitor, eu ganhei de presente, muito legal, gostei da música, é a música do Mário, tem tudo a ver com a gente que gosta de planta, carnívora, né, pra quem não entendeu a piada, vai perguntar pro seu irmão mais velho, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar a respeito de dormência, tá, o que é dormência primeiramente? Vou falar de uma maneira bem simplificada, tá, pra quem não conhece os meus vídeos, tudo que eu tento falar é de forma simplificada, se eu for usar o método científico a gente vai ficar a tarde toda aqui, eu já não gosto de falar, né? Então pessoal, dormência é quando a planta se prepara para o próximo ciclo, tá, quando ela recicla as suas energias para encarar mais quatro estações aí e poder sobreviver, tá bom? Não tem primavera, verão, outono e inverno? Ó, acertei as quatro estações. Então, a planta no inverno, geralmente, na parte do inverno, ela faz essa reciclagem, tá, ela se guarda para dentro do bulbo, secam-se as folhas, tá, cai tudo, fica feia e ela guarda energia no bulbo para se preparar para uma hora mais propícia, tá? Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema, nem tanto, né, de condições adversas, eu tô falando condições adversas, quando eu falo condições, estou dizendo o inverno muito rigoroso, ou o verão muito rigoroso, a gente não tem isso não aqui, não é desértico, não é Saara. Mas de lá de onde elas vêm, da Califórnia, ou às vezes da Argentina, não, desculpa, ou da Austrália, do geral de onde elas vêm, essas estações são bem definidas. Então, lá o inverno é inverno mesmo, faz gelo e acredite, se você quiser, essa planta aqui, a Dionéia ou a Sarracenias, elas estão preparadas para encarar esse inverno rigoroso. Como isso acontece? Quando vai chegando nessa época, a planta vai começando a cair as suas folhas, ela vai secando as suas armadilhas, vai guardando energia suficiente e se guarda no seu bulbo, tá? A gente chama isso de hibernáculo. O bulbo passa a ter um outro nome. Como assim? Ele passa a guardar essa energia para quando chegar a primavera, quando estiver terminando, assim, já o ciclo, ela vai começar na primavera, ela já está com toda essa energia aí bem guardada, tá? Para começar. Quando chegar na primavera, que esse ciclo estiver terminado, essa parte de dormência estiver terminada, ela vai começar a se preparar para as flores. Mas, tá aqui, beleza, tá bom? Por isso que na maioria das vezes, um indivíduo aí, no caso uma Dionéia, ela só consegue dar flores mesmo, sem morrer, depois da dormência. Tá? É só um instante. Parei porque eu fui tossir. É ao vivo. Então, pessoal, é... Tem gente que prefere hoje colocar suas plantas na geladeira. Ah, aqui não faz frio. Aqui as estações não são definidas. Aqui não acontece isso. Aqui não acontece aquilo. Cara, o meu ponto pessoal, eu digo por parte minha, eu não faço isso, também não faria. Se eu morasse no Ceará, se eu morasse na China, se eu morasse, enfim, no raio que parta, eu não faria isso. Por quê? Isso é uma indução muito arriscada e você corre sim o risco de fazer a sua planta morrer. Tem gente que faz, retira toda a planta do musgo, lava o bulbo, lava as raízes, coloca ela num saquinho com água, um pouco de água, só para deixar as raízes molhadas. Se você quiser um pouco, colocar um pouco de substrato, também coloca. Fecha o ziplock e coloca dentro da geladeira. Isso mesmo, o inverno todo. Quando terminar o inverno, tiver, começar na próxima estação que eu esqueci qual é, você vai lá, tira da geladeira e replanta. Pronto, ela vai ter feito a dormência. Só que, como eu disse, isso é muito arriscado. Você pode perder a sua planta. Tem muita gente fazendo isso aí e dando errado. E tem muito mané também. Eu falo mané porque o cara fez na planta dele, eu estou ligado que fez e deu errado. E ele foi lá e ainda ensinou para os outros e falou que deu certo. Isso é mentira. Mentira, mentira e ele sabe que eu sei muito bem que deu errado. Então, não rola, cara. Não faça isso. É uma dica que eu te dou. Se você for fazer, deixa a natureza tomar conta disso. Deixa que ela vai dar um jeito de entrar em dormência sozinha. Para vocês entenderem, quando ela entra em dormência, começam a morrer as folhas assim. Dá uma olhada. Às vezes, a sua planta está ficando com as folhas pretas, está ficando murcha, está ficando feinha. Por quê? Porque ela já está entrando em dormência. Mas, Rafael, não é inverno ainda. Cara, a gente mora no Brasil, nós não temos estações definidas, nós não temos o inverno definido. A gente não sabe aqui quando é inverno, quando é verão, exatamente falando. A não ser pelo calendário ou pela lua. Por quê? Porque, cara, no Brasil todas as estações acontecem ao mesmo tempo, no mesmo dia. De manhã chove, de tarde faz sol, à noite faz um frio de lascar, depois faz um calorzão. Isso é Brasil. This is Brazil. Welcome. Então, a gente não tem isso muito definido, então você não vai exigir dessa planta que ela faça isso de forma definida. Então, quando ela decidir que as suas energias já não estão legais, essa planta que, no meu ver, ela é uma planta muito inteligente, tem uma sabedoria ali dentro. Cara, a natureza fez um papel excelente. Ela vai escolher secar as suas folhas, guardar o seu bubo e começar um ciclo novo. Sozinha, sem você mexer. Tá bom? Então, fica aí a dica. Então, ela começa a morrer as folhas assim, tá bom? Eu tenho uma outra. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, peguei ela lá pra vocês verem. Tá, essa aqui é uma outra dionéia típica, tá bom? Ela morreu tudo, fez a... Aqui secou todas as folhas. Ela já é a segunda dormência dela sozinha. Eu moro em São Paulo, tá bom? Já prova que isso que eu falei tá certo. Tá bom? Se tiver alguém aí que discorda, aposta aqui embaixo também. Tá bom? Ela fez a dormência sozinha, tá? E secou as folhas e ficou nesse nível aqui. Deu até uma haste aqui no meio da situação toda. E ela ficou assim e agora ela vai começar a renovar as suas forças. Vão começar a brotar novas armadilhas. Aqui no meio, cada miolinho desse vai sair uma armadilha. Eu acredito que aqui no meio, ela era uma planta só. Ela era isso aqui, praticamente. E ela virou tudo isso aqui. Aqui no meio deve ter umas oito plantas, no máximo. Que eu conseguiria dividir da minha dionéia, tá? Ela fez a dormência sozinha. E isso aqui é a dormência. Vai cair as folhas e vai ficar assim. É normal isso acontecer aqui no Brasil e você comprar alguma planta do Carnivoras... Sei lá, do PlantasCarnivoras.com, do Valdemar, do ONU, tá? Desses mestres aí. E eu digo que eles são mestres e eles sabem disso. É muito normal você comprar deles, essas plantas, e elas virem um pouquinho feias agora. Em fevereiro, em março, abril. Por quê? Porque estão passando pela dormência, tá? A dormência acontece, na maioria das vezes, com plantas perenes. Que são plantas perenes? São plantas que duram ciclos, né? Elas passam por ciclos. Passam de ano em ano. Então, geralmente, é uma planta que vai durar muitos anos. Na maioria das vezes. Geralmente, Sarracênias, tá bom? Essas aqui são as Sarras, assim que a gente chama. E as Dionéias, tá? As Dionéias, elas são mais comuns até. Sarracênias, o pessoal fala que elas dormem. Ah, a dormência das Sarracênias. Então, elas ficam com as folhas feias. A minha aqui, ó. Leucofila purpúria. Veio do ONU. Essa aqui veio do Valdemar. Purpúria versus Cat's Bay. Muito bonita também. Essa aqui é S-Flava, tá? Versus S-Purpúria. Então, elas vão fazer essa dormência. A folha vai começar a secar. Vai começar a ficar assim, ó. Cheio de pintinha, tá vendo? Essa aqui já tá em torno de estado de dormência sozinha. Tá? As folhas vão começar a secar. Vai ficar feio ali pra caramba. Vai morrer praticamente, vai ficar assim. E depois ela vai renovar. Vai começar a dar hastes novas, novos copinhos. Pra poder chegar num ciclo novo. Tá? Essa daqui, ela passou pela fase de dormência. E agora ela começou a dar algumas hastes novas. Pra você dar uma olhada. Tá? Deixa eu... Aqui. Entendeu? Ela começou a se reciclar agora. Entendeu? Então, a minha já passou pela dormência. Mas, isso não impede ela de fazer isso tudo outra vez. Rafael, a drozera faz dormência? Cara, não que eu tenha conhecimento de alguma. Mas, acredito que algumas dessas espécies sim. Tá? A drozera, eu acho pouco comum que ela faça a dormência. Porque a propagação dela é muito maior do que a da dioneia. Ela se propaga por sementes. Então, ela tem uma outra forma de manter a sua espécie. Que é a propagação exagerada de sermentes. Exagerada porque se você não comprou ainda uma drozera intermédia. Você não vai entender o que eu tô falando. Tá? Ela invade. Ela toma os vasos. Tá? Na natureza funciona bem assim. Sempre que uma espécie percebe ou está à beira da extinção. Vamos colocar assim nessa... Se coloca nessa bifurcação. Ela vai escolher a imortalidade. Pra quem não assistiu Lucy. O cara cita aí alguns ciclos, algumas partes bem legais. Tá? Ela vai escolher a imortalidade. Então, o que ela faz? Quando ela percebe que ela vai morrer. Ela começa a dar hastes florais. Muitas drozeras fazem isso. E vão se propagando por sementes. Então, a dionéia entra em dormência justamente pra não morrer. No inverno da Califórnia. Ou do sul dos Estados Unidos. Entenderam, queridos? Tá bom? Rafael, o que eu faço na dormência? Eu preciso tirar as folhas pretas? Tira. É legal tirar as folhas pretas, sim. Se você quiser tirar, eu recomendo sim. Sabe por quê? Porque fica feio. E depois é horrível, cara. De você conseguir tirar essas folhas novamente. Tá? Elas vão sujar. Elas vão juntar. Vai fazer aquele bolo. Vai começar... Vou falar a verdade que às vezes até acaba fedendo um pouco. Dá um mau cheiro. Tá? Então é legal. Ficou preta, vai lá, corta. Assim que a planta tiver, com a folha toda preta. Tá? Corta na base da folha preta. Ou vai cortando até onde vai ficando preto. Mas não deixa a folhinha lá, não. Corre o risco de ficar orgânico e ela morrer? Não. Corre não. Esquece isso. Tá bom? Isso aí é mito. Tá? Caso a folha morra lá, pode acontecer até alguns outros milagres. Essa aqui, G3, G14, Homer Head Base, né? No caso aí. Ela acabou de passar pela dormência. Pra você ter uma ideia que ela não tem um ciclo definido. Tá bom? E ela resolveu se renovar sozinha. Tá lá? Ela se concentrou no seu bulbo. Daqui a pouco ela tá voltando. Já voltou, praticamente. Tá bom? Só que nesse tempo em que ela foi e tá voltando, as folhas que ficaram, acabaram fazendo leaf. Leaf cut. Leaf cut. O que significa leaf cut? Me perguntaram. Leaf cut significa corte da folha ou folha cortada. Você tira uma folha e planta ela e vai nascer uma outra planta ali. Tá? Eu vou ensinar isso pra vocês depois. Tô aprendendo aí com um amigo algumas técnicas bem legais pra gente conseguir fazer. Tá bom? Resumindo, então, dormência. Coisa bem legal. Precisa pôr na geladeira? Cara, não põe na geladeira. Meu conselho. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dica, me procurem. Mandem aqui no nosso canal. Se tiverem alguma crítica pra fazer, também mandem pra mim. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem me procurar. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, siga aí o nosso canal no YouTube. Compartilha. Dá um likezinho aqui embaixo. Beleza? Se você gostou mais ainda, mostra pra um amigo. Siga a gente lá no Instagram. Arroba Universo das Carnívoras. No Facebook. Colecionador de Carnívoras. Tranquilo? Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.